Os casos suspeitos de dengue reduziram mais de 50% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2022. De janeiro a março foram 1.055 notificações contra 2.292 no ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde. Mesmo assim, a Secretaria da Saúde de Alagoas alerta que a população precisa continuar atenta às medidas de prevenção. Não pode relaxar contra o mosquito. Isso porque o maior período de transmissão da dengue ocorre nos meses onde chove mais e, consequentemente, há um maior acúmulo de água parada, que é onde o mosquito se reproduz. Aqui em Alagoas, esse período é entre abril e junho, ou seja, a gente está nele. Por isso, todos temos que ajudar a combater esse mosquito e, em caso de suspeitas, é procurar uma unidade de saúde mais próxima.